Para nossa deliciosa salada de fiado, vou cozinhar por 10 minutos na panela de feijão. Daqui a pouco eu já volto para mostrar para vocês. 10 minutos na pressão e a água está maciozinha, vou escorrer e temperar. A água já escorrida, agora é só esperar esfriar e pôr o nosso delicioso tempero e acrescentar os brotos da hora. Vamos ao nosso tempero, nosso trio elétrico de tempero, nosso sal temperado, azeite e vinagre. A cebola, eu adoro essa cebola de conserva, a cebola de conserva. A pimentinha, pimentinha verde de moça, é muito boa para a saúde, não precisa já gerar. E a azeitona. E os tomatinhos. Brotinhos da hora pronópolis. E não pode deixar de faltar o nosso quiabo já cozido e já frio. Hoje eu piquei os brotos da hora pronópolis. Vamos então acrescentar toda essa delícia. Quiabo, brotinhos da hora pronópolis. Tomatinho. Cebola, azeitona, pimentinha. Minha mão tá limpinha, viu? Vou usar essa colher como medida, pra pôr o sal, né? Esse é tanto aqui, tanto aqui de sal, já tem. Esse sal temperado, eu tenho um vídeo, vou deixar na descrição, o link. O link desse sal temperado, desse vinagre, esse aqui é o azeite, né? Uma colher de azeite. E vou usar também uma colher do vinagre. Esse trio aqui de tempero, eu já tenho aqui no canal. Aí vocês, é só, vou deixar o link pra vocês acharem. Pronto. Aqui está. Cara, tá dando água na boca. Uma deliciosa salada de quiabo. Com uns brotos da hora pronópolis. Tomate. Azeitona. Cebola. Pimentinha dedo de moça. Se você gostou da minha receita, deixa aí seu joinha. Agora vai ser a melhor parte, a parte de degostar essa deliciosa salada. Se você gostou da minha receita do feijão temperado com a farinha dora pronópolis, deixa aqui nos comentários. Parabéns. Muito gostoso. para o arrozinho arrozinho feito na panela de vidro e agora a nossa salada salada de quiabo desce escorregando salada de quiabo é um broto da hora para o nobis tomate perfeito uma refeição nutritiva saborosa e saudável muito bom se você gostou da minha receita de hoje arroz feijão salada de quiabo deixe aí nos comentários a sua receita favorita seu tempero favorito e até o próximo vídeo até a próxima refeição se você não for inscrito se inscreva isso vai me ajudar bastante dê o seu joinha compartilhe a minha receita com os seus amigos com quem você mais gosta porque é uma receita saudável você está só se alimentando com coisas boas né e tudo que é bom merece ser compartilhado dê para as pessoas apenas aquilo que você mais gosta de comer porque assim você vai estar fazendo da outra pessoa feliz também né ela vai ficar feliz com uma refeição saudável um beijo fiquem com Deus e até a próxima dá tchau mãe tchauzinho tchau vamos comer agora né um beijo manda um beijo mãe beijinhos tchau tchau